Oi gente, como é que vocês estão? Vocês ficam com saudade? Um vídeo especial aqui pra vocês, pro canal Já aproveitando essa abertura, não esquece de curtir, comentar, compartilhar Deixar o joinha, que isso nos ajuda muito Hoje nós estamos num ambiente diferente O nosso carro E nós vamos levar vocês pra uma bralha Praia de Barra Velha Pra começar um assunto que eu achei muito legal, que vocês pediram Pra falar um pouco mais de Joinville Os pontos negativos e os pontos positivos daqui E teve uma seguidora nossa, uma inscrita aqui no canal Que ela pediu conselhos pra quem tá vindo morar pra Joinville A gente recebe muito no direct do Instagram, né meu amor? Pessoas que decidiram vir pra cá por conta dos nossos vídeos A gente ficou muito feliz Mas a gente vai estar gravando pra vocês Cinco pontos positivos e negativos de morar por aqui Então bora lá É disso que eu falo, meu Brasil É disso que eu falo Mar, tá um pouquinho frio Mas vamos tomar aquele mergulho Nós vamos começar pelos negativos E o primeiro ponto negativo que nós consideramos aqui em Joinville É o custo de vida que é um pouquinho alto Sim, você que vem de fora, vem morar aqui Morar de aluguel é caro Já foi barato uma vez Quando a gente encontrava apartamento de 600, 700 reais Hoje em dia apartamento com um quarto Você encontra a partir de 800, 900, até mais Então é um pouquinho complicado pra encontrar apartamento E também tem o fato de você pagar o aluguel E pagar o condomínio Que é bem caro também Então 300, 400 reais de condomínio Só fechar um condomínio que esteja em conta Ou um aluguel que já esteja incluso No nosso caso, o aluguel já está incluso Nós pagamos agora 975 reais No vídeo que nós revelamos sobre Joinville Nós estávamos pagando 850 E aumentou isso tudo de um mês pro outro E todo ano vai aumentar Isso mesmo Essa é a realidade A gente fala também de alimentação, né? A alimentação aqui não tem muita diferença, né amor? Daqui lá pro norte, nordeste, esses cantos Mas se você quiser saber mais sobre alimentação A gente gravou um vídeo fazendo feira aqui Então você vai ter mais ou menos a noção Do que é mais caro, do que é mais barato Então tem coisas que aqui são mais caras E no Acre são mais baratas E tem coisas que no Acre Acaba sendo mais caro E aqui sendo mais barato Então varia, né? De acordo com as frutas da região De modo geral Vai bater a mesma coisa da onde você mora pra cá Isso mesmo Você vai economizar em umas coisas aqui Mas vai pagar mais caro Em algo que você paga barato aí Na questão da alimentação Nós fizemos um vídeo mostrando a feira Então vocês vão ter mais ou menos noção De quanto que é cada coisa Tem coisas que aqui são mais baratas No Acre são mais caras E vice-versa Questão da gasolina também Nós chegamos a sete e um pouquinho de gasolina Não foi? E agora nós estamos a cinco e noventa e nove Graças a Deus Deus é paz Obrigado, pai Muito obrigada Mas é basicamente isso Aluguel, alimentação e gasolina É o transporte Outro ponto negativo é o clima Joinville é uma cidade que ela vai nos extremos, né? O verão ele é muito quente Muito quente mesmo Você já viu um vídeo nosso aqui Que nós estávamos derretendo de calor Pegando o suor E chega algumas semanas Alguns períodos no frio Que é muito frio também Isso E nesses dois períodos É chovendo direto Por isso que as pessoas falam Que aqui chove muito Muita gente já me perguntou Se realmente é verdade É verdade A gente já pegou tipo Quinze, dezoito dias de chuva Todos os dias chovendo Todos os dias Eu sou suspeita A falar Porque eu amo O tempo nublado E eu amo chuva Mas Para quem trabalha Fora de casa Que não é o meu caso É muito complicado E para quem gosta de sol também É bem complicado Tem amigas minhas Que reclamam muito Que chove demais E é muito nublado Mas acaba que é Pendendo, né amor? Para os extremos Então Terceiro ponto negativo É a questão dos alagamentos Em alguns bairros Alguns pontos Tem alagamento Por quê? Porque Joinville Tem um rio Que passa cortando A cidade todinha Que quando A maré sobe E chove Acontece esse efeito Que Alaga E aí Como esse rio É um braço de mar Na verdade Acaba que quando O mar sobe A maré sobe Tem alguns bairros Que sobem A consequência disso Então antes de vir Você tem que pesquisar Se o seu bairro alaga Se o bairro Você quer morar Na verdade Alaga ou não Outro ponto É o trânsito Joinville A gente sabe Que é uma cidade grande Com ar de cidade pequena Só que Horário de pico O trânsito Trava Alguns anos atrás Era diferente O que o pessoal daqui conta Mas Trânsito mesmo Tem bastante trânsito E tem a questão Das ruas também Confesso pra vocês Que a rua do nosso bairro Desde que nós chegamos Aqui em 2020 Ela está em construção Sim Então eles constroem Um lado da rua E depois eles vão Pro outro lado E daqui Esse lado já foi destruído Então eles constroem de novo Então as obras São frequentes Aqui em Joinville Então às vezes O trânsito para Por conta de uma obra Que está acontecendo E quando eles terminam De construir a rua Vem o departamento De águas E quebra a rua E quebra a rua Então é pra sempre Obras aqui em Joinville É pra sempre Pelo menos está tendo obras Sim Enfim Ó pessoal Essa aqui É a rua da nossa casa Está em construção E é o que a gente Sempre fala Acaba atrasando o trânsito Mas pelo menos Está construindo Tá bom O quinto e último ponto Negativo É que Joinville Não é uma cidade turística É negativo Para outras pessoas Para mim não é Eu adoro Que não seja turístico Mas muitas pessoas Falam assim Ah fica quantos minutos Do mar Gente Joinville Não tem mar Que nem essas outras cidades Tem tipo Balneário Camboriú Itajaí Tem o mar Mas não é tão conhecido E não é uma coisa Que as pessoas Saem dessas cidades E vêm conhecer O mar de Joinville É uma cidade Que é mais direcionada Para trabalho Para estudo Então não tem Tantos pontos turísticos Nós temos O zoo botânico Tem o mirante Mas não são tantas coisas Que temos para visitar Tem a questão Do Bolshoi Tem os museus Aqui tem vários museus Mas é para quem gosta Dessa área Joinville é uma cidade Mais calma Então como a Elika falou É uma cidade muito grande Com arte de cidade pequena E eu amo Agora vamos para os pontos positivos O primeiro ponto É que nos bairros Você encontra tudo No nosso bairro Por exemplo Tem banco Tem casa lotérica Tem loja Tem posto de gasolina Tem farmácia Tem academia Então a gente não precisa Estar sempre no centro Sabe? Tanto que o centro Não é tão lotado Então a gente não encontra Tanta gente no centro Se não é sexta-feira Quinta-feira Que as pessoas costumam Ir para o centro Como Joinville é uma cidade grande A extensão de território também Geralmente demora Do bairro que a gente mora Demora 10 Às vezes 15 minutos Para a gente chegar no centro Então é melhor a gente ir no bairro E comprar o que tem lá Que tem supermercado Tem tudo Do que a gente se deslocar Deslocar até o centro Para poder comprar alguma coisa Segundo ponto positivo É que Joinville é uma cidade industrial E por conta disso Tem muita opção de emprego Já há relatos de pessoas Que chegam aqui E conseguiram emprego Na primeira semana No outro dia No outro dia Então Mesmo com essa pandemia Com a crise que passou aí Joinville continuou Oferecendo emprego O terceiro ponto A gente ama Que é o fato de Joinville Ser perto de muitas cidades Então para vocês terem noção Ficar uma hora e pouquinho De Balneário Camboriú Ficar 50 minutos De Barra Velha Que é esse local Que nós estamos gravando Aqui em Barra Velha Tem mar Ficar perto de Barra do Sul Barra do Sul Que também tem mar E ficar perto de Curitiba Também Ficar uma hora E 50 minutos Então é uma cidade Ótima também Para passear Porque se você tem Um transporte Fica muito mais fácil De você visitar As outras cidades E não necessariamente Morar nessas cidades Né, meu amor? Basicamente A gente mora aqui no meio Para cima É Curitiba Paraná É Para baixo É Florianópolis E dá basicamente O mesmo tempo Daqui para Curitiba E daqui para Florianópolis Isso E tem opção de ônibus também Se você não tem transporte Tem passagem de ônibus Que você pode percorrer Todas as suas cidades E tem doa-blacar Também Que é o aplicativo De caronas A gente não está sendo pago Mas poderia ser Para fazer propaganda disso Sim Já utilizamos muitas vezes E é uma mão na roda Isso mesmo Mais um ponto positivo É que Joinville É uma cidade calma E em termos de segurança Aqui a parte do sul É um dos melhores cantos Para se viver Uma das coisas Que a gente achou Muito estranha Porque na nossa cidade É um pouco perigoso Então quando a gente chegou aqui A gente via as pessoas Andando com o celular na rua Ou ficando na rua Até um pouquinho mais tarde A gente achava muito estranho Muito bizarro Sabe Então quando a gente recebe A nossa família aqui Eles acham estranho O nosso comportamento Às vezes Tipo Como assim você está usando O celular na rua Sabe Então são coisas Que a gente acabou se acostumando Mas quando a gente chegou Deu um impacto muito forte Porque a gente veio De um canto mais perigoso Então aqui acaba sendo Mais seguro também O padrão das residências Lá para o norte É muro alto Cerca elétrica Concertina Cachorro Cachorro valente Isso mesmo E até isso a gente achou E aqui as casas Tem o muro baixo Tem muro baixo A casa inteira O muro bate no peito aqui E a gente que veio de Cruzeiro do Sul Fica tipo Meu Deus Será que eles não têm medo Será que não pula ninguém lá Para assaltar Enfim Segurança é um ponto Muito positivo daqui Sim Mas tem Os bairros perigosos Tem Tem a parte perigosa Tem Só que é bem menos do que Para o norte e nordeste O último ponto Que a gente ama Aqui em Genvilha Porque como é uma cidade grande Industrial Que muita gente vem para cá Por conta de buscar emprego A gente acha gente De todo canto do Brasil Sim Então a gente já Já topou com o Acreano Com o Nordestino Com o pessoal do lado De Porto Alegre Outros lá de Recife Outros de Rondônia Outros do Pará Então assim Tem gente de todo canto E o legal disso É que você troca Muitas experiências Sim E tem gente Que a gente conhece Até hoje Que se tornou amigo Sim E assim Nosso ciclo de amizade É difícil você encontrar Alguém que esteja daqui É verdade Porque é todo mundo misturado Então isso acaba Que fortalece A nossa amizade Os relacionamentos Não porque as pessoas Não são daqui Mas basicamente A gente se Se completa Se identifica A gente acaba Se identificando Porque são pessoas Com histórias parecidas E é legal você Saber a experiência De outras pessoas E isso acaba Acaba sendo a nossa família A gente cria Uma nova família E a gente acaba Até se fortalecendo Nossa não é só a gente Que está aqui na luta E tal É isso Então é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui embaixo Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostam desse tipo De conteúdo O que vocês querem Que a gente traga Para o canal Compartilhe esse vídeo Com quem está precisando Se você estava precisando Desse vídeo Coloque aqui Eu estava precisando Desse vídeo Hashtag E vocês são demais E para finalizar esse vídeo Vocês sabem Que Joinville Saiu na capa Da Isto É Como a cidade Melhor Cidade Para morar No Brasil Tame Tame Nós estamos morando Da onde meu amor? Joinville Mas é claro Que tudo depende Do seu ponto de vista Do seu modo de vida É Tem gente que veio para cá E não gostou E está tudo bem Sabe A sua experiência Então Fica a dica Olha os pontos positivos Mas também Olha os negativos Quando você colocar Na balança Isso mesmo E o que pesar mais Você decide Você decide É isso meu povo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Foi Uma das coisas Não Eu tenho que falar Que é a última coisa Não quer falar na boa Tá Então Fica pertinho de tudo Vai Vai Já Foi Agora deixa eu tomar Meu mergulho Eu vou tomar Mergulho no mar Nesse friozinho Uuuuuh